Bom meninas, primeiro eu quero muito agradecer pelo carinho, pela confiança E eu queria que vocês falassem pra mim qual foi, como foi o nosso trabalho O que vocês acharam do nosso trabalho, desde o atendimento até o resultado final Foi perfeito, pra mim foi assim, sem palavras, atenção, dedicação, perfeito Você achou a gente através das redes sociais, né? Valeu a pena? Muito Gostou? Muito E você minha amiga, gostou? Acho o máximo Foi lindo, foi muito lindo mesmo Foi emocionante? Foi emocionante Você sabe que agora você está famosinha no Facebook Então E assim, pra deixar mais claro ainda, esses aqui são meus tesouros Ah, que coisa linda Tá bom? Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pela confiança E vamos encerrar com um abraço de família E é isso aí pessoal, depoimentos reais com clientes reais Essa é a nossa proposta Realizar um trabalho pra pessoa ter orgulho do que está recebendo E não vergonha Valeu